Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e se você já acompanhou o nosso canal, provavelmente você me conhece. E se você ainda não é inscrita, ah mulher, corre, já se inscreve ativando o sininho e também dá um like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e eu trazer mais pra vocês. Hoje estamos aqui em mais um episódio do Cuida e Fala e aqui nesse quadro, tanto eu quanto as embaixadoras da Forever List, a gente compartilha dicas pessoais com vocês de cabelo, do universo da beleza em um bate-papo super sincero de miga. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é penteados de verão. Então se você já gostou do tema desse vídeo, fica aqui que ele é pra você. Vocês sabem que eu tenho luzes, né? Então sempre antes de entrar na piscina eu gosto de aplicar proteção térmica. O meu favorito é o Magia de Unicórnio, ele é maravilhoso, né? E entra bem nessa questão praia, verão. E eu lembro que em algum ano da minha vida, eu tava louca da piscina, fiquei o dia inteiro nadando e gente, no final do dia, o meu cabelo tava totalmente verde. Pra não acontecer isso com você, investe nos cuidados com o protetor térmico antes de você entrar na água, antes de entrar no mar, que aí vai ser sucesso. No verão é óbvio que a gente tenta dar uma afastada aí das fontes de calor. Vocês me conhecem, né? Que eu sou a doida do modelador de cachos, eu amo as minhas ondas bem definidas. Se eu vou à praia. A gente não quer ir de cara lavada, né? Você quer ir bonitinha, passar uma maquiagem assim de leve e já chegar lá com umas ondas bonitas pra você fazer aquela foto de respeito na praia. E a chave, né, do sucesso pra você não estragar o seu cabelo é realmente investir em bons produtos. Investe no cronograma capilar. Meu cabelo adora hidratação e nutrição. E o grande sucesso mesmo é vocês aplicarem o protetor térmico antes de qualquer ferramenta de calor, seja o secador, a chapinha, o modelador. E pra preparar o meu cabelo, eu vou utilizar hoje o sérum da Desmaia Cabelo. Aqui a gente tem ceramidas, que tem aqui propriedades hidratantes e vão proporcionar um brilho tridimensional pro nosso cabelo. Então, eu vou aplicar duas gotinhas do sérum no comprimento e pontas. Ele é super cheiroso, facilita pra desembarassar o cabelo. É uma textura bem levinha, que não pesa os fios. E, gente, uma dica pra vocês é utilizar uma escova. No caso, eu tô usando aqui a minha escova personalizada da Forever Liss, que ela é maravilhosa, facilita bastante e não quebra os fios. E aí, todos os fiozinhos ficam protegidos. E também com esse brilho que eu falei pra vocês. E é isso, cabelo protegido. Bora lá, então? Gente, já fiz aqui um lado do cabelo pra otimizar o tempo. E agora, eu vou fazer esse outro lado junto com vocês. Super fácil. É uma trança aqui num estilo cascata. E eu acho que tem essa vibe mais praiana, bem verão. De repente, é até legal vocês finalizarem aqui com ondas, cachos. Mas, dessa vez, eu decidi usar essa versão da Dani mais lisa. Até queria saber de vocês aí nos comentários. O que vocês preferem? A Dani cacheada ou a Dani nessa versão mais lisa? Vou separar uma mecha da minha franja. E eu vou fazer uma trança normal. Porque Daniele não tem habilidade com trança. E eu não tô fazendo ela muito apertada, tá? O bom desse penteado é que parece que ele é difícil. Mas, na realidade, minha filha, ele é bem fácil. Aqui eu vou colocar um elástico de silicone. Pra prender essa trancinha. Vou até dar uma soltadinha aqui na trança. Pra ela ficar um pouco mais soltinha. E qual que é o segredo aqui, galera? A gente vai separar uma mechinha da parte superior aqui do cabelo. E aí vocês vão entender qual que é a da cascata. Vou abrir a trança. E vou passar essa mechinha por cima. É meio difícil, mas é só vocês pegarem o jeito. Que, inclusive, Daniele ainda não pegou o jeito. Pera. Já tô suando, fico nervosa, porque o negócio tá duro. Separei aqui uma mechinha da parte superior. E eu vou passar ela por dentro da trança. Dessa forma. E aí a gente vai fazer isso em cada espacinho da trança. Sem muito segredo, sem muito mistério. A gente já vai criando esse efeito da cascata. Uma dica legal é vocês deixarem essa mecha bem certinha. Porque facilita na hora de vocês passarem por dentro da trança. E aí vocês vão puxando as mechinhas pra deixar tudo bem certinho e alinhado. E é por isso que o sérum da Desmaia Cabelo é tão importante nessa missão. Pro cabelo ficar todo certinho, com acabamento profissional de salão. E eu vou dar uma acelerada, né? Pra vocês também não enjoarem de mim. Juntei aqui as duas partes da trança. E eu vou prender com esse elástico de silicone. E vocês já podem parar por aqui. Ou dá pra também complementar e deixar ainda mais chique. Vocês podem fazer um rabo de cavalo. Deixar ele pra trás, pro lado. Hoje eu tô com vontade de finalizar com uma trança lateral. Porque é só essa que eu sei fazer também, né? Então... Ainda, porque eu tô aprendendo bastante com as especialistas Forever Liss. E novamente eu vou prender com um elástico de silicone. Agora, pra finalizar a trança, eu acho super bacana a gente dar uma soltadinha aqui nas mechas. Pra ficar com esse aspecto mais volumoso. E fica lindo! O que vocês acharam? E é isso, gente! Esse foi o resultado do penteado. Me diz se você vai tentar reproduzir aí na sua casa. Mas antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like lindão nesse vídeo. E a sua inscrição ativando o sininho. A gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, tchau!